e aí suave na nave tranquilinho tudo beleza trazendo aí mais um vídeo pra vocês aí aproveitar que os cachorros estão dormindo e não vão atrapalhar nesse vídeo então novo comandante no jogo no leste império a z vamos descobrir quais as características do novo comandante se ele é fiável ou não então tá aí o novo comandante Helena eu não sei pronunciar esse nome não gente ela é conhecida como olhos de águia franco atiradoras franco atiradora ela veio substituir o hunter achando que o hunter está um pouco ultrapassado e não tem não tá dando tanto ibope o jogo tem que estar se renovando né é trazendo coisas novas senão perde jogadores então a história conta que Helena teve uma doença nos olhos e após uma cura aí ela sofreu uma mutação que favorece o seu olho de atirador a famosa é na ip né então vamos ver os atributos da franco atiradora Helena então tiro de precisão ela traz aqui no tiro de precisão ao liderar as tropas arqueiro atinge a taxa de mais 10% contra a habilidade de esquivar veículos ela tem uma atividade aqui que vai fazer o que oxigenar e otimizar nossos arqueiros função anterior do hunter olho de águia ao liderar as tropas taxa crítica de arqueiro mais 10 por cento terceira estrela vai liberar o que uma marcha de defesa do guerreiro mais 10 por cento ataque e defesa do arqueiro 20 por cento quarta estrela libera para habilidade de combate oficial deve estar deve estar na batalha ou liderar a marcha para que as habilidades sejam efetivas para outras habilidades passivas de mão não combate de não combate elas serão imediatamente efetivada efetivas sem estar guarnecido essas habilidades não serão exibidas na interface da guarnição quinta estrela vai desbloquear aqui após o uso todos esses efeitos de habilidade passiva do oficial duplicam durante alguns minutos 10 20 horas depois de refriar dura apenas 10 minutos refriamento 20 horas bom acredito que quem quiser comprar aí é mais uma aquisição para ataque então ela vai ter suas habilidades focadas no ataque então galera e você que está aí querendo não sabe o que pegar um comandante aí não está satisfeito com o hunter né você tem que fazer logo outro foco então meu hunter aqui atrasado aqui nas minhas armaduras arrependi de fazer focar em outras coisas mas estou correndo atrás aí devagar e sempre então boa aquisição aí para quem gosta de batalha está curtindo aí querer detonar geral aí chama aí ó helena olhos de águia gasta aí um pouquinho aí de alguns diamantes que você está aí os atributos dela você já sabe né você vai utilizar ela onde em ataque certo vai gastar aí um bocadinho tem aí ó está saindo um pouquinho caro aqui nos diamantes mas 70 mil diamantes você vai comprar mil cartões mil cartões devem ir para você pegar a segunda estrela você vai precisar de uns dois mil bom galera essa é a dica de hoje novo comandante aí na área quem quiser aí fazer uma a sua gastância de diamante aquisição mete e pronto porque o jogo está pedindo aí que você gaste eu estou devagar por enquanto estou aqui só na manhã do gato só vendo aqui as novidades ok aproveitando aqui também quero mandar um salve para a galera aí do whatsapp x brasil vou deixar aqui na descrição aqui se você que gosta de bater um papo tirar uma dúvida tem uma galera lá maneira o luiz tem lá o zezinho mandato o rei da guerra aí tá detonando geral x2 aí nosso youtuber não deixe de acessar o canal do x2 games sempre lá com novidades lá o cara tem uma sacada aí boa no humor manda ver legal a gente troca ideias aí para trazer mais vídeos para vocês vocês também podem estar aí a outro abraço aí para o gaúcho fernando gaúcho entrou hoje aí no nosso chat aí mais um colega aí um abraço aí também o andré andré chamado o rosso olha aí rosso foca lá na sua atividade lá que te mandei aquele bizu em tu já é base 30 mano já tá poderoso só falta só alguns detalhes açoeiro meu parceiro volta logo para o jogo tu tá sumido volta aí pô deixa lá aí teus comentários lá no meu lá no site no site não no canal deixa um like lá e se você gostou dá lá o seu joinha outra coisa se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e também é muito maneiro que todo vídeo que eu postar aqui eu estou e outros colegas aqui vai cair direto lá na sua no seu e-mail lá e você vai poder tá nos dando aí um like um forte abraço a todos e quero também desejar desejar um bom final de semana para vocês aí hoje o fight aí tá comendo solta aí cuidado aí não deixa de um escudo de bobeira não hein porque um dia é da caça um dia do caçador outro dia da caça em tu pode virar caça aí a qualquer momento aí e tomar tomar no oco aí fica esperto ok forte abraço a todos aí fui e aí 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 Tchau, tchau.